Música Na manhã do último domingo aconteceu uma missa em ação de graças a São João Batista. Família da Dona Ana Maria da Silva, conhecida como Maria Capoeira, é quem organiza toda a ação que faz parte da programação da festa de São João Batista. Este ano está na 55ª edição. Olha, para nós representa muita tranquilidade, muita paz, trazendo muitas bênçãos para nós e para todas as famílias de Ponte Lacerda. Primeira missa celebrada em ação de graças a São João e Senhor Divino Espírito Santo, que todos os anos, já tem 11 anos que eles nos acompanham. E depois da festança aqui da missa, nós temos um almoço que oferece para o leão, para os convidados, para os que estão aqui na igreja, que vêm nos representar também. Aí vai para a casa oferecida da casa da festeira, né? Do juiz. O almoço desse ano, ano passado foi da juiz e desse ano é do juiz, que a gente homenageia a São João Batista. Uma manhã de muita devoção e emoção para amigos e familiares da dona Maria Capoeira, como destacou a Aretuza, já que hoje a festa é incluída no calendário municipal, fazendo parte da história de Pontes Lacerda. É uma festa religiosa, né? Folclórica, de muita fé e tradição. E foi incluído no calendário do município como festa cultural. Iniciou hoje, né, com a missa em ação de graça São João. E sábado que vem tem a parte litúrgica também, que é o levantamento do mastro, a procissão, o baile, o almoço no domingo, dia 24. No domingo seguinte, dia... no sábado seguinte, dia 30, tem o encerramento da festa, com a descida do mastro, tudo, e o almoço no dia 1º. Agora, o que representa para a família, além de toda essa festa, todo esse trabalho feito por vocês, ser reconhecido fora, né, do Estado, fora da cidade? Representa muito para nós, né, que foi o que minha avó trouxe, o que minha avó idealizou, o que deixou para as gerações. Eu sou muito feliz de fazer parte disso tudo, nós somos muito felizes, porque nós nos confundimos com essa festa. É essência, é cultura, é fé, é tradição. E eu sinto uma imensa felicidade de saber que essa festa é reconhecida, não só aqui, no Mato Grosso, fora daqui. Eu sinto uma felicidade enorme. Amém.